Três Mães, Três Histórias em Comum. Silvoneide, Isabela e Angélica, cada um com filhos com autismo. Eu queria conversar com a Silvoneide. Silvoneide, você não é daqui de João Pessoa, mas traz seu filho aqui para tratar. Todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras. Quando é que você descobriu que seu filho tinha autismo? Descobri com três anos. Como foi isso para você? Um choque? Foi um choque. Porque a gente, quando descobriu, foi um choque. Por causa do desenvolvimento dele, a gente percebeu que ele era diferente de outras crianças, que ele não gostava de estar perto de crianças, ele tinha muito medo de barulho. Ele tem muito medo de fogo, ele é muito agitado. Muito medo de barulho, de qualquer estrada. Ele tem muito medo de bola, ele tem muito medo. Ele estava com as mãos geladas quando ele desceu. No primeiro momento você nem imaginava. Você já conhecia essa... Nunca tinha ouvido falar, nunca. Lá na sua cidade, ninguém falava. Eu não ia te falar em autismo. Muito bem. E Isabela, como foi esse começo para você? Como é que você descobriu que Yasmin tinha autismo? Eu descobri que ela tinha autismo com um ano e dez meses. Então, assim, eu comecei realmente a correr atrás de tratamento, desde esse diagnóstico. E é como sempre, é um choque, é um baque muito grande. Ninguém sonhou em ter um filho diferente, com muitas dificuldades. Mas, eu resolvi do luto e a luta. E aí, fui convidada pela minha amiga, Osana Carneiro. E a gente está aqui fundando a APA. Fundou a APA. Agora, como a Silvone, ela não tinha conhecimento do autismo. Você tinha algum conhecimento? Conhecia alguém que tinha essa doença? Tinha, tinha sim. Já tinha uma amiga minha que tinha um filho com autismo. E aí, já foi mais fácil, né? Assim, a gente pesquisar, a gente estudar, para poder ajudar. Angélica, como é que foi esse início para você? Como é que você descobriu? Tem algum conhecimento já a respeito? Não, eu também não tinha nenhum conhecimento. Já descobri um pouco tarde. Que no caso do meu filho, depois de eu ter passado por sete profissionais, foi que eu consegui receber o laudo. E para mim também foi muito difícil. Por eu ter outro filho mais velho. E imaginar que Gabriel não ia ter o mesmo desenvolvimento e não ia poder conviver da mesma forma que o primeiro convive. Porque no meu caso, o que é mais difícil é a rejeição da família. Que até hoje, pouquíssimas pessoas aceitam. Aí fica muito mais complicado. Quando você fala de rejeição, é a ausência de carinho, de atenção a ela? De tudo. A ausência de tudo. Ao ponto de não convidar o meu filho para ir para os aniversários das outras crianças. Por acharem, acreditarem que ele vai chegar lá e vai derrubar e quebrar tudo. Isso é muito difícil. Quem dói mais no seu coração? É isso ou o fato da sua criança ter essa infecidade? Agora não dói tanto. Porque agora a gente, como eu estou participando aqui, graças a Deus da APA, a gente tem um apoio muito grande. Agora dói menos. Mas não é uma coisa muito fácil de você receber. Saber que seu filho não vai ter um desenvolvimento como outras crianças. O Gabriel está com quantos anos? Está com oito. Chegou a com quantos aqui? Aqui a gente começou agora em janeiro. Em janeiro desse ano. Aí ele completou oito agora em março. Ok. Isabela, a Yasmin teve algum problema de discriminação, de rejeição em algum lugar? Isso foi algo que te preocupou? Não, eu tive apenas uma experiência de rejeição, mas em escola, né? De a gente tentar matricular e a escola dizer que não aceita. Hoje ela já está matriculada em uma escola. Mas assim, da parte da família realmente também existe isso. Um pouco de rejeição sim. Porque é muito difícil. A criança tem realmente um comportamento diferente. E nas festas, elas realmente puxam a ornamentação. Mas de rejeição mesmo, foi só essa a experiência. Você sentiu alguma discriminação com seu filho? Não, muito. Porque eu convivo com a avó dele, o avô, a gente convive tudo em uma casa, sabe? Mas não percebi muita rejeição devido a ele, não. Por causa dele. Quando você chegou aqui a APA, você já está com quanto tempo aqui? Um ano, fez um ano em fevereiro que ele está aqui. Como é que você tem visto a evolução dele? Melhorou bastante, depois que ele entrou aqui, dentro desse um ano, ele já melhorou bastante. Já começou a evoluir. Qual a diferença que você sente? Assim, que ele deixou de ter, está se desenvolvendo mais um pouco, deixou de ter medo mais das coisas. Ele só tem medo de ir embora, mas depois que ele entrou aqui, graças a Deus, ele melhorou bastante, 100%. Depois que ele está aqui na APA. Você está satisfeita? Estou satisfeitíssima. Acha que ele vai evoluir ainda mais? Mais, mais e mais, se Deus quiser. Muito bem. Isabela, a Yasmin também avançou, evoluiu. Sim, com certeza. A Yasmin, no começo, ela tinha um problema de vestir roupa. Ela não queria vestir roupa. A gente começou os atendimentos dela até dessa forma. E hoje a gente tem uma evolução muito grande, comportamento, na questão aceita normalmente agora, vestir. Texturas diferentes. Ela tem um problema sensorial mesmo. Hoje, realmente, eu posso dizer que a Yasmin está muito bem com os atendimentos aqui da associação. O seu filho também tem evoluído? Tem evoluído muito. Agora ele está bem mais tranquilo, que ele era bastante agressivo. Ele está conseguindo se socializar melhor com as outras crianças. Não bate mais nas crianças. E consegue brincar com crianças menores do tamanho da idade dele e crianças mais velhas do que ele. Ele também está evoluindo bastante. Isabela, uma coisa, como acontece com a Angélica, essa questão da discriminação. Isso é muito ruim. Isso é uma coisa que choca bastante. Realmente. É por isso que a gente luta tanto, por essa conscientização, né? A gente tenta fazer isso. Que as pessoas entendam como nossos filhos se comportam. Como eles são, para que haja menos preconceito. Mais informação e menos preconceito. É assim que a gente tenta fazer. As pessoas que não conhecem bem, ou ignoram, vê essas crianças como alguém fora do mundo, fora da realidade. E vocês trazem aí na camisa que autismo, nosso mundo, é um só. É um só. Exatamente. Para tirar esse estigma, né? Que eles vivem num mundo à parte. Até podem viver sim, mas quando a gente começa um tratamento, uma intervenção, a gente pode trazer esses nossos meninos para o nosso mundo. Agora, as três, para finalizar. Angélica, o que você diria para uma mãe que agora acaba de ver no seu filho que tem o autismo? Que ela tenha força, como nós temos, e que ela busque que há solução. Eles vão ser tratados e eles vão ficar bem. Tem que ter muita fé, acreditar firmemente e acreditar no potencial deles. Eles são muito capazes. Isabela, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer, a primeira coisa é lute, se informe, né? Se possível, estude para ajudar o seu filho. Porque ele vai ter a terapia, mas você precisa ajudá-lo dentro de casa também. O que e você? É, tentar trazer eles para o nosso mundo e tentar conversar com eles e ensinar bastante a eles para trazer eles para o nosso mundo, né? O amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Você tem quantos filhos? Só tenho ele. Ah, sim. Vocês têm mais de... Eu tenho um de 14 anos. O amor é o mesmo. Eu só tenho Yasmin. A Yasmin, né? Uma experiência única. Daqui a pouco, um autista de 9 anos que já sabe ler. Você conhece o menino em instantes. Eu peso assim você segundo. Meu Deus. Eu sou de 14 anos.